A NASA, agência espacial norte-americana, monitora um asteroide gigante que passará perto do planeta Terra muito em breve. Os detalhes foram revelados no site oficial da instituição recentemente. Denominado oficialmente como 2013 BO-76, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta. Como revelado pelo site da NASA, o asteroide pode ter um gigante diâmetro aproximado de quase 450 metros. Essa é a dimensão estimada. Pertencendo ao grupo Apolo em inglês, o corpo celeste gigante trafega atualmente em altíssima velocidade. O JPL Jet Propulsion Laboratory da NASA classificou como um asteroide potencialmente perigoso devido a sua passagem próxima prevista com a Terra. Em 2013, quando um meteoro de 20 metros explodiu no céu de Chelyabinsk, na Rússia, causou estragos em vários prédios e deixou muitas pessoas feridas, o monitoramento em todo o mundo todo aumentou bastante. Após este ocorrido, astrônomos de observatórios de todo o mundo monitoram possíveis pedras espaciais, como asteroides maiores. E atrás deles sempre vem outras menores, que entram em nossa atmosfera com muita facilidade. Somente neste ano tivemos vários casos no Brasil, de meteoros e meteoritos registrados. E os casos aumentaram muito nessas últimas décadas. E tanto que a NASA lançou programas de rochas espaciais específicos, que tentará desviar um asteroide de sua órbita, para testar uma tecnologia que pode ser usada para proteger a Terra de possíveis rochas espaciais perigosas. Trata-se da missão Double Asteroid Redirection Test, ou somente a sigla DART, lançada com um foguete Falcon 9, da SpaceX. Esse programa tem um valor muito alto. E se um asteroide como este não provocasse um perigo muito grande? Eles não investiriam altas quantias incalculáveis, estratosféricas, com tantos problemas para se resolver em nosso planeta Terra. Sabemos que há um perigo eminente, mas ninguém sabe quando isso ocorrerá. E vamos torcer para o 2013 BO 76, que passe no máximo, próximo ao nosso planeta, na data do dia 24 de março. Como eles estão aguardando? E não venha a colidir com o nosso planeta? E você, acha que eles terão chance de impedir que uma grande catástrofe aconteça em nosso planeta Terra? Responda em nossos comentários e aproveite e inscreva-se em nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo!